Pessoal, vou trazer pra vocês hoje aqui uma canjinha feita com ovo. Você vai pegar uma panelinha, vai socar três dentes de alho, vai descascar ele, vai socar ou ralar. Aí corta também uma cebola picadinha, uma cebola pequena. Coloca duas colheres cheias de azeite ou de óleo, ou de óleo de coco ou de manteiga. Você vai fazer de acordo com a tua vontade. Aí você vai colocar lá no fogo pra dourar. Aí estala dois ovos e mistura bem. Quando tiver misturado já cremosinho, aí você coloca uma colher de sopa cheia ou de açafrão, ou de colorau ou de extrato de tomate. Você vai escolher também. O meu fiz com açafrão. Aí você dá uma mexidinha, deixa dourar. Aí você vai botar 500ml de água. Aí depois colocou 500ml de água, você vai colocar cinco colheres cheias de arroz cru. Colocou lá, deixa um pouquinho. Aí você vai pegar uma colherzinha de chá cheia de sal e você coloca assim até o gosto. Se você quiser menos sal, você vai experimentando. Aí vai deixar lá ferver até o arroz ficar bem molinho ou al dente. Aí você escolhe ou salsinha, ou hora pra nobres, ou espinafre, ou couve. O que você tiver, ou se não tiver também, não precisa colocar. Aqui eu coloquei, olha. É muito saborosa, nutritiva, porque o ovo tem proteínas, o arroz também tem seus nutrientes, a folhinha também tem seus nutrientes. O açafrão também é muito bom pra imunidade, tanto colorau também. O azeite é cicatrizante. Então faça essa canjinha saudável. À noite, às vezes você não quer comer nada, é pesado. Então faz essa opção aqui nutritiva para a sua alimentação e teu bem-estar. Um abraço.